Voltando aqui no nosso bem cultural, agora a gente vai soltar o som. Chegou aí aquele momento que a gente aprecia demais da conta quando a gente consegue trazer aqui uma picape para o programa para tocar nossos discos de vinil. Não precisa ser da velha guarda, não precisa ser dinossauro. Todo mundo tem que apreciar as coisas boas da vida e não tem nada melhor do que um disco de vinil. Então eu vou conversar agora com os especialistas Mion e Mário. Estão aqui para falar um pouquinho para a gente do som Petro, mas tenho certeza que o prazer maior é manusear esse objeto, não é, Mion? É verdade, Catarina. A gente estava prestando atenção nas palavras do Breno, né? E isso aqui é o nosso mundo, o nosso universo. Ele que viajou o mundo inteiro, eu, ao contrário, viajei muito pouco. Mas é que dentro desse universo a gente fez bastante coisa. E deve ter embalado muitos sonhos, né? São muitas oportunidades que um DJ tem, né? Um discotecário, que na verdade é um discotecário, né? Ele tem aí de embalar momentos muito especiais na vida de muitas pessoas, né? Quando, eu acho que vocês talvez não tenham essa dimensão, não sei se você parou para pensar nisso, quantos momentos importantes, quantos encontros importantes, né? Se concretizaram nesses momentos que vocês promovem esse som, né? Essa festa e tocam esse objeto. É, com certeza. Eu que sou um fissurado pela música dos anos 70 e 80, costumo dizer que são as músicas que fizeram a trilha sonora da vida de muita gente, né? Essas músicas, ao contrário das músicas de hoje, que são um pouco mais descartáveis, também nada contra. Cada um tem o seu momento, cada geração tem o seu segmento, né? Para gostar. Mas essas músicas, na verdade, elas entravam nas nossas casas, no nosso cotidiano. Fosse pela TV, que era um pouco menos, rádio infinitamente, muito mais. Hoje, ao contrário, hoje é a TV que controla essa questão do mercado musical. Mas existe também a internet, que é incontrolável, né? E cada vez mais o trabalho dos DJs trazendo para as pessoas, imprimindo a sua personalidade com as músicas que gostam, com o trabalho que gostam de fazer. E isso tudo é muito legal. Então, mas é isso. Esse bolachão vai rodar? Vamos lá? Vamos embora? Não, tem que rodar o tempo todo, né? Aqui na TV é assim, a galera da técnica também adora o vinil. Quando alguém chega aqui com esse objeto, com o toca-disco, o pessoal fica todo empolgado. Hoje vai ter música boa, né? O pessoal fica até mais animado para trabalhar. E aí, assim, e essa picape com dois, né? É um mecanismo muito legal, né? E o Márcio fica aí só lá. É, o trabalho nosso é, enquanto essa música está tocando aqui para o programa, né? Como se fosse para o público, né? No clube, ou na boate, onde quer que seja. Ele está preparando a música que vai entrar em seguida, ouvindo lá no fone de ouvido, colocando no ponto que ele quer e tal. Porque tem que equilibrar, né? Porque senão a pessoa está no passo, aí até perde o passo para dançar, né? É, exatamente. O conceito é music non-stop, né? Tem até uma música de Kraftwerk que tem esse título. Que também é um ícone do dia a gente. É bem diferente daquela coisa de hoje em dia, que você grava tudo em casa num pendrive, né? Porque a gente também acaba fazendo isso, né? Ah, é? Vai fazer um churrasco em casa, rola lá um pendrive, já tudo resolvido. É muito prático, né? Mas, poxa, a mágica está em saber manusear essa ligação da nota de uma música com a outra que vai chegar daqui a pouco, né? Fala para mim, você que é o especialista aí da barata. Hoje aqui não vai ter muito compromisso com o ritmo, né? Mas para mostrar, acho que vão tocar no baile lá do São Petró. Isso aí. E fala do São Petró agora, que nós tivemos o privilégio de viver o São Petró, né? É verdade. Eu, na verdade, eu não curti tanto o São Petró na época de adolescente que eu fazia a JM lá no Serrano, né? Então, nós tínhamos bailes na cidade toda, no domingo, nós fazíamos a JM no Serrano, tinha o São Petró, que na verdade o São Petró começou em 72, e foi até 91, 92, mais ou menos, quer dizer, um pouquinho mais de 20 anos de história, né? Nós ficamos 10 anos no Serrano fazendo a JM. Que também frequentei muito, hein? Isso. Eu lembro de você lá. Muito legal. E aí, do Vanel, que fazia Palmeira e outros vários clubes também. Então, tinha uma cena muito rica nesse sentido na cidade. Muito. De bailes de clube. Participei também da danceteria Kitandinho, que foi um trabalho sensacional que a gente fez lá naquele período. Você tocava na sexta-feira lá com bandas petropolitanas para mais de mil pessoas. E no sábado, nos shows principais, Eduardo Zec, Beto Guedes, Barão Vermelho, que foi o ápice. Aí depois teve, não mais comigo, com o nosso grupo, mas teve também Paranormal do Sucesso, Lumi Santos, Legião Urbana. Então, naquela época, aí um evento desse era para 2.500, 3.000 pessoas naquele salão redondo do Kitandinho. E era do jeito que você fez. E, Bion, você ainda é um cara jovem, mas você era bem mais jovem. Naquela época, o garoto, né? Como é que era a sensação de você fazer um bar em discotecar, né? Era muito bom, era uma satisfação muito grande. Para tanta gente. Aquela... A sensação de que você está fazendo as pessoas ali saírem mais felizes do que quando entraram. Acho que é a grande missão do discotecar. O músico também, ele quer isso. O cara que faz um show. Então, o que ele quer? Ele quer tirar a pessoa do mundo um pouquinho, desligar, oferecer aquele lazer para a pessoa dar aquela desanuviada, né? Então, a sensação é muito boa. Eu comecei com 14 anos de idade a discotecar. Nossa. E aí, no Serrano, com compromisso já profissional, eu já tinha 16. Então, já são 35 anos que a gente está fazendo essa... Colaborando um pouquinho com essa cena. Com a felicidade, né? Colaborador da felicidade. A gente tenta. E eu quero até lembrar, né? Porque eu vivo até essa nostalgia desses momentos. Embora nós sejamos, você também, vejo aí que vocês nessa produção conseguiram continuar na vida fazendo o que gostam, né? É. E a gente tem essa felicidade. Isso aí para trabalhar feliz, porque a gente trabalha no que curte, né? Continuamos nesse legado. Agora, eu fui muito do Serrano, meu pai me levava. Quando os pais ainda se envolviam com a vida dos filhos, meu pai me levava, me deixava lá na porta e depois, três horas depois, me buscava, né? Porque tinha aquela coisa de começar às sete, terminar às onze, né? Tinha que sair no meio do intervalo do Fantástico, entre a partida de futebol, porque tinha que buscar rápido, tinha que voltar, e ai, está atrasado na porta, né? Mas era muito legal, né? Dava cinco, cinco meias da tarde, a gente começava a se coçar, né? Porque era vontade de tomar um banho, botar a roupa logo para ir, e aquele desejo de chegar logo no local, de ver as pessoas, de curtir as músicas. Era um clima muito legal. Muito seguro, não. Não vem aí de seguro, a gente sente falta disso, né? Mas, Mion, então a gente tem agora o Mega Som Petro, dia seis de setembro. De vez em quando você faz um Som Petro, né? É, eu estive na diretoria do Petro durante quase onze anos, né? Depois eu entendi que o meu ciclo passou, o clube também precisava pensar em outras coisas, né? O meu compromisso de resgatar os eventos tradicionais, eu cumpri. Som Petro, Baile do Pronto e Branco, Havaí, Machinês de Carnaval. E isso, evidentemente, junto com o laborioso equipe, da qual o Mário fez parte, o Carlinhos de Gênes também, e tantos músicos que passaram por lá, e tantos diretores, né? Então, esses eventos nós conseguimos resgatar. Só que o corpo precisava também respirar novos aros, fazer novas coisas. Vai ter dia 17, vai ter um evento agora legal lá, do Bloco da Plata Gil. Esse eu não estou participando dele, mas existe um grupo fazendo. Então, dentro desse segmento de música, quer dizer, anos 70, 80, que a gente gosta, a gente deixou a porta aberta, o clube querendo, é só conversar conosco, e sim, conversaram, entendeu? Ô, Mignon, então, mas vocês fazem assim, que tem uma periodicidade, não, né? Aproveita-se desses momentos como agora, vai ser véspera de feriado. É, essa data é muito boa, porque é quarta-feira no feriado, não dá para ninguém enforcar, vai ficar todo mundo em Petrópolis, né? Ótimo. E foi assim que recomeçamos em 2005, também em uma terça-feira, véspera de feriado, foi um sucesso escondoso, nós esperamos repetir aquele sucesso. Eu passei a fazer, eu cheguei a fazer lá trimestral, né? Mas o último que fiz foi em setembro de 2015, já tem um ano que a gente não faz. Nós estamos necessitando desse momento, e as pessoas de todas as gerações se juntam, isso que é legal, porque é música muito boa, né? É, muito boa. O Mignon está falando assim, que acha que tem gosto, ah, isso é bom, isso é bom, mas agora as pessoas não tiveram, eu fico com pena das pessoas de hoje, que não tiveram privilégio de mudar as músicas, eu vou ter que ser sincera, que eu sou sagistaniano mais franca, não dá, né? Hoje em dia a gente não tem essas músicas que a gente teve o privilégio de escutar. Eu falo exatamente isso para o meu filho, eu tenho 19 anos, eu digo, João Pedro, eu sinto muito, mas você não curtiu 10% do que eu curti na tua idade. Verdade. Ainda mais eu comecei muito cedo a sair, 14 anos, eu ia para baile. Não, mas todos nós, porque era o ambiente segundo, com 13 anos eu ia para o baile do Serrano, de Carnaval, ia com meu pai, botava um salto alto, ia acompanhado da família, mas com 13 anos a gente frequentava à noite e não tinha problema nenhum, né? Nenhum, nenhum. Hoje em dia está muito complicado mesmo, inclusive desse acesso cultural. A gente não tem, né? Muita coisa para oferecer, que seja de cultura e de qualidade para a juventude, né? Esse período, por exemplo, se fazia música para... não era bem para dançar, mas era uma música que todo mundo dançava e cantava junto. Isso unia muito as pessoas em torno do entretenimento e colaborava muito com o nosso trabalho. Hoje a música da noite é música de DJ, feita para DJ, produzida por DJ, e às vezes não atinge, né? É aquele fatorzinho primordial de entrar na casa das pessoas, né? A música compor a trilha sonora da sua vida. Eu não sei se vai dar para fazer um som Petronos 2000. Qual a música que ficou, que marcou, que seja realmente marcante, que você diga, como por exemplo, João Travolta, todo mundo sabe quem é ela. É, eu acho assim, né? Trabalho com música com os alunos, né? Na rede municipal de ensino, com alguns projetos que são voltados para a música, mas eu falo que depois dos anos 90, eu não consigo... A gente não tem um movimento... Exatamente. ...seja importante, relevante, que precisa ser depois estudado como nós estudamos os movimentos anteriores aos anos 90, né? É verdade. Em 80, nós tivemos aquele sopro do punk rock, que ficou mais na Europa, mas já chegou no Brasil, meio enlatado pelo New Wave, e que colou. Colou. Veio, né? Veio o Rock in Rio 85 para coroar isso tudo. Pega também o microfone e participa do Converso, Pão. Bem lembrado, o Rock in Rio 85 foi a explosão de todos esses ritmos aí, né? E a moda na época do Rock in Rio, claro, virou rock hoje, é o funk. Não sei se... Mas nós demos sorte na época. Conta só. Essas músicas maravilhosas aí. É verdade. Porque o funk também, ele não chega a todos os lugares e a todas as camadas. E o rock chega, né? E a gente... E a gente... O funk que é primo do soul, do jazz, do próprio rock, que... Mas mesmo no Brasil, a gente teve funk histórico, né? A gente teve, teve, teve. Você já entrevistou aqui. A gente já fez aí algumas matérias sobre essa história bonita do funk, né? A gente tem que realmente agora tá vazia, a letra tá vazia. É, o Dupont, por exemplo. O Dupont, ele... Dupont e do Vanell fazem parte da primeira geração de jazz e Petrópolis. Eu me considero da segunda geração. E quando eu comecei, eles já estavam. O Mário, seis anos mais novo que eu, mas começou na minha geração também. Então, pertencer à segunda geração de DJs do Brasil é a gente enxergar os caras que faziam o baile da pesada, o Big Boy, por exemplo, no ritmo, no Canecão, que era um espetáculo. É você ter... Infelizmente, eu não cheguei a frequentar. As equipes de som que tinham nos subúrbios, nos clubes, Olaria, São Gonçalo, etc., com bailes lotadíssimos, né? E aquela disputa da equipe de som mais bonita, com o som melhor, o DJ mais... E as caixas enormes, né? Aqueles paredões, o Gigão adora aquilo, né? Eu só pudesse, não estaria no amanhã. Só que você carregava alguma carreta, né? É, porque hoje não existe mais isso, né? Mas eu acho que volta. Eu acho que são movimentos... Como o vinil, né? Que acabou voltando, né? Acabou voltando. Hoje em dia, a gente tem várias pessoas envolvidas nessa compra de vinil, na produção, né? Na Europa, nos Estados Unidos, nunca parou. Houve um mercado profissional, ele continuou utilizando vinis, e porque eles fazem disso um lançamento para vender música, né? Então, faz parte do contexto daquele mercantilismo, daquele trabalho norte-americano de fazer produto, né? Então, a música, para eles, é produto. E o vinil, portanto, nunca deixou de ser trabalhado lá. Fala para a gente o que vai rolar lá, né? O Mega São Petró. Quais são as atrações? Então, o Mega São Petró, vamos contar essa história do São Petró. Começa a hora, né? Que horas? Começa 20 horas, anos 70, 80, um pouquinho de anos 90, justamente proporcional à história do Petró. Vamos trabalhar com dois salões? Vamos trabalhar um salão só, um salão central, com a área VIP. Essa é muito boa. Estou achando que ele vai pular, empenar. Está empenadinho. Tem isso, o vinil tem isso também, né? Tem que armazenar com muito cuidado. E aí, teremos lá o salão central com o show da banda SOS, eu e o meu irmão Carlinhos DJ discotecando, SOS comemorando 30 anos também. Maravilha, né? A gente acompanhou essas pessoas na nossa geração, né? E é legal também que eles tenham se reencontrado, né? Porque, não sei se se separaram alguma vez, mas um dia, um belo momento, todo mundo já se estabilizou um pouquinho nas suas vidas profissionais e conseguem ter esse prazer. É, você viu, o Robson foi pra TV, o Percy ficou 18 anos tocando, sendo guitarrista do Eduardo Carlos, Marco Pereira, como eu, se formou em Direito, Rodney Morelli é instrutor, professor de bateria, um dos melhores bateristas que Petrópolis já fez crescer. E, aliás, temos aqui um celeiro de músicos. Nossa, maravilhoso. Como a outra hora já foi de radialistas, né? de DJs também, porque eu não gosto de DJs, né? Tem DJ que... O Carlinhos, por exemplo, eu digo pra ele, você não tá em Ibiza, você não tá numa cena na hora porque você não quer. Porque, na minha opinião, é um dos melhores DJs do mundo. Muito técnico, muito dedicado, né? É um DJ, é um discotecário completo. Carlinhos, o DJ é um discotecário completo. Imaginar que ele aprendeu a discotecar comigo, mas é aqueles casos que o aluno supera o mestre, né? Então, ele é muito bom. O meu irmão também tem um bom gosto de um repertório, de um caixa das coisas. Porque é isso que é importante, né? A pessoa tá lá dançando e parece que não, mas o que é feito aqui tem lógica pra pessoa continuar no clima, entendeu? Porque senão... E também tem que sentir, né, Mário? Tem que sentir o público, né? Pô, acho que agora tá na hora de baixar um pouquinho a bola, tá na hora de subir um pouquinho a bola. Como é que é isso? Eu só trabalho assim, não dá pra fazer um repertório antes. Tem que ser na hora. vai sentindo na hora o que vai acontecendo e vamos lá. Uma atrás da outra, vamos lá. É o olho aqui, outro lado, direto. O olho aqui, outro lado, né? Se abaixar a cabeça, não dá pra planejar. Aí, às vezes, a terceira, você planejou, tudo por um deu certo. Tem que ser a outra, aí já é. Zandona. Pois é, e é o que a gente tava falando aí desse mecanismo de produzir música agora por DJ, músicas tecno, né? Que é aquela coisa só do ritmo, não dá pra embalar trilha sonora dos amores, dos namores, praticamente aquela letra que combinava com aquele casal, né? Então, acho que isso tudo também contava a história dessa geração e que se perdeu, né? E o grande barato também é que você tinha evento todo fim de semana. Eu calculo que movimentava uma cena aí de pelo menos 20 mil pessoas na rua no fim de semana. Hoje, nem 3 mil. Tô chutando bem alto, inclusive. Muito alto mesmo. É, então, só que você aí no Serrano, você tinha um tipo de trabalho. Você aí no Petro, você tinha outro. Você aí na Poneira, outro. Nenhum discotecário fazia um trabalho idêntico do outro. Hoje tem muita coisa muito parecida, mas é por força da música mesmo que acabou ficando muito, muito, muito pasteurizada e fabricada realmente para o DJ que quer fazer somente aquela parte técnica de combinar os BPMs, as batidas e tal, o que é muito interessante, que é muito legal. Eu adoro fazer. Fui um dos primeiros a fazer isso aqui. Agora, não é só isso, né? Não pode ser só isso. E aí as coisas eram no ginásio desse tamanho, agora são salõezinhos desse tamanho, não à toa. Mion, fora aí a banda SOS, vão ter os DJs aqui, né? Termino, tem prazo para acabar. Quatro horas da manhã? Isso, são seis horas de evento para a gente resumir o melhor dos anos 70 e 80 e um pouquinho dos anos 90. Vamos tentar fazer o melhor possível. Caso o evento seja legal, como costuma ser, nós vamos ter um outro feriado também bacana, que é o dia 11 de outubro, também numa terça-feira, véspera de feriado, aquela quarta, dia 12. Se tudo correr bem, fazemos o dia 7, o dia 6 e também o dia 11. E diga pra mim, ingresso aonde, antecipado, quanto? Então, ingresso antecipado, você compra na Secretaria do Clube e em quatro pontos de venda bem no centro da cidade. Temos o apoio da Eletrônica Tefé, temos o apoio do Tonis, temos o apoio da Ótica Visom no 16 de março e a DJ Point, que está agora na Rua Maranchal do Odoro, já pertinho aqui do antigo fórum. Isso aí, quanto custa? 25, primeiro lote. primeiro lote. Isso. Então, pra seis horas de música num clube aí que completou 105 anos. 105 anos de história. 105 anos, o Clube Petropolitano completou nesse domingo, quero mandar um beijo pro meu querido amigo Arnaldo Rippel, presidente do clube, e também presidente do Clube de Poesia do Petropolitano. Nós lá fizemos muitos eventos também poéticos, muitos encontros. O Petropolitano, ele também recebeu aí nossas formaturas, né? Minha festa de formatura de oitava série. A nossa! foi no Petropolitano, eu frequentei muito a piscina do Petropolitano, frequentei esse São Petro, São Petro no domingo, que a gente era bem novinho, né? E tinha essa sorte, os carnavais, o baile do preto e branco. E tem os torneios de tênis, Santos Dumont jogou tênis no Petropolitano. Quer dizer, a gente não pode perder essa parte, fatia tão importante da história da nossa cidade. E fico, assim, um pouco entristecida que a juventude hoje não possa se divertir da mesma forma que eu. Encontrei o filho de um amigo que já está falecido, encontrei, consegui localizar o filho. O filho tem aí uns 25 anos. E aí ele perguntou qual era a amizade que eu tinha com o pai dele. E a gente saía da escola e em casa ia para a piscina do Petro, a gente ia junto, era amigo mesmo, né? Ia jogar tênis no clube. A gente tinha uma vida muito mais segura na juventude porque os pais sabiam que o clube era um lugar, né? Onde a gente encontrar os amigos, as famílias dos amigos, né? E eu acho que isso, a gente tem que, de alguma forma, em algum momento, conseguir recuperar. Não sei a fórmula, não, mas fico aí nas nostalgias de não poder ver meu filho também apreciando isso. Mário, fala um pouquinho desse repertório, então. O que vai rolar lá? Você vai começar, né? Com mais a partir dos anos 70, essa coisa toda. A partir das 8. Isso. Não, é 10 da noite, 22 horas, né? Começa 22 ou começa às 20? 22. 22. O clube sobe e 22. Aí, depois eu vou tocar essa parte dos anos 80, internacional e nacional misturado, né? como estamos tentando fazer aqui. Aí vem o S.O.S., mais pesadinho no rock, né? E o Carlinhos, depois da banda, vai puxar para os anos 90, né? Para relembrar algumas músicas que tocaram no Laboêmia também, nos anos 90. Vai ser isso aí. Laboêmia. Laboêmia. Nós fomos DJs lá também. Eu, Mário, e o Carlinhos depois pegou e ficou direto. Mas a gente participou daquele processo do Laboêmia também. Foi muito legal. Aquilo era muito gostoso o Laboêmia. Gostoso demais. É. E era numa época que o Mion está falando aqui que deviam ter todo esse número, milhares de pessoas na rua e tinha muito menos confusão, né? A gente não tinha esse problema de ordem. A gente teve que ficar reclamando para a polícia porque o povo sai fazendo aquela baderna que até fazem na minha rua o doutor Nelson de Saerp, público mal educado que para o carro em cima da calçada, né? Nós não temos nada contra os eventos da cidade, pelo contrário. Eu tive o privilégio de fazer lá no Petropolitano junto com o Mion. Fiz lá muito Jovem Ponto Som. A gente reuniu lá mais de 50 bandas, né? Que hoje em dia a galera faz isso também. Mas nós fizemos isso aí, né? Mion. E como o nosso público era educado, nós ficávamos ali orientando os jovens que a gente tem que sair do lugar, deixar o lugar. A gente não tem que ter reclamação de vizinho porque quem perde é quem está querendo frequentar o evento. Quando o evento acaba por reclamação do vizinho, quem perde? O público, não é? Eu creio que seja que o retorno desse, não das músicas, apesar do São Petrô, por exemplo, tem uma renovação de público enorme. Tem muito jovem no São Petrô que vai lá. Sim. Que já cansou dessa coisa que está rolando aí. Muito barulhento. Então, não é evidentemente a maioria, é a minoria, mas já há uma renovação de público, sim, de gente dos seus 25, 26, 27, 28 anos. Tem sim. Mas eu acho que a fórmula, o regresso da antiga fórmula, ele é irreversível. Porque cada vez mais nós precisamos entender que é necessário, sim, fazer silêncio lá fora. O barulho é aqui dentro e tem que ser, sim, controlado. A questão de estacionamento para que as pessoas possam frequentar e parar o seu carro e não estar parando na rua. Toda essa questão de infraestrutura, isso aí, o bom senso vai acabar fazendo com que as pessoas retornem às origens dos clubes. Eu acho que sim. Porque são os passos que estão lá. quase 90% ociosos, tem condições tranquilas de abrigar grande público ou pequeno, porque tem sempre um salãozinho menor, tem sempre uma estruturinha menor. Falta um pouquinho, agora, é de entrar um grupo novo, como nós entramos no Petropolitano, por exemplo, em 2004, o Petropolitano não sabia se ia vender ou arrendar para uma entidade religiosa. e aí, então, nós juntamos um grupo de abnegados e dissemos, vamos fazer o seguinte, vamos retornar e vamos administrar um clube enquanto clube e deu certo. Está aí, já faz 12 anos que a gente ousou naquele projeto lá, com o doutor Arnaldo e a coisa andou, e a coisa andou. Então, acho que falta isso. Acho que eu tive a oportunidade de participar recentemente da festa de aniversário do Pássaro de Prata no clube musical Euterpe, elegeu um presidente, um menino novo, extremamente grande, intencionado e vamos fazer. Vai acontecer, vai voltar a funcionar. Então, o presidente China lá no Serrano, que tem um foco também lá no futebol, mas a gente também já faz algumas coisinhas lá pelo lado social. Aliás, amanhã tem jogo, 3 horas. Inclusive, amanhã tem jogo. O jogo lá no Serrano? Às 15 horas. Nossa, gente, esse também é um projeto que a gente tem que falar. Nós não podemos deixar terminar o Serrano. Valendo subir aí para a segunda divisão carioca, um trabalho que está sendo desenvolvido por uma equipe extremamente competente, inclusive da imprensa também, da TV desportiva. Então, eu acho que esse retorno às origens, eu acho que ele vai, eu acho que é irreversível. Vai demorar mais um pouquinho, mas nós vamos voltar. Nós vamos voltar, ter todos os clubes com os seus eventos, com as suas coisas. Você imagina, Catarina, cada bairro de Petrópolis tem pelo menos um grande clube. É, até quero mandar um beijo para o meu amigo Daniel Vãos, que agora está presidindo o Pedro do Rio, também é uma pessoa jovem. Outro espaço sensacional, outro espaço sensacional. Participei de muitos eventos ali, ainda com a equipe Dance Music, do Marcelo, do Walter. A gente somorizou eventos ali excelentes, como o Baile do Cafona, que lá era tradicionalíssimo, não sei se tem tido. Mas é um outro espaço maravilhoso. A sede Campesto, participamos lá do Baile do Havaí nesse ano, agora, de 2016. É um espaço fantástico, um clube de uma riqueza patrimonial. Você chega naquela sede Campesto, é lindo, uma cena maravilhosa. O campo nosso assate gramado, faz assim um tapete. O pessoal é muito caprichoso também. Então, eu acho que é uma questão de tempo a gente estar recuperando esses clubes, cada um olhando a sua vocação social, cada um olhando a sua vocação esportiva. É uma questão de tempo. Os clubes vão voltar a ser e a ter aquela importância. Eu acho que uma coisa também, a gente só tem três minutos, vou falar um e cada um pode falar um. É, uma coisa também que eu acho que está muito em evidência nesse momento é a gente conseguir realmente se conscientizar que cada um de nós tem que ter sua responsabilidade sobre determinado projeto, determinado espaço. A gente não fica mais deixando para o poder público resolver tudo e nem fica achando que tem que ser essa a fórmula. Concorda. Não dá, não, a gente pega então, vamos fazer, junta aí quem está afim. Quem não quer ver o clube morrer, o que a gente pode fazer? É assim que está sendo feito lá no Serrano e eu tenho certeza que é assim que está sendo feito em qualquer um dos nossos projetos. Quando dá certo, pode ver que tem mão de quem ama, quem quer, quem segura a peteca sem estar pensando primeiro. A gente merece e precisa ser remunerado pelo nosso trabalho na nossa produção cultural, na nossa gestão. nós somos pessoas profissionais da cultura, mas mais disso a gente tem essa responsabilidade com a nossa cidade, né? Eu concordo com você em gênero, número e grau. Acho que os clubes já prestaram e já comprovaram que prestaram excelente serviço social da cidade, seja no oferecimento de lazer, mas também na oferta da prática esportiva, que está comprovado que tiram o jovem da rua, tiram o jovem da droga, ocupam a cabeça, as coisas ruins não entram. Então, os clubes têm um papel fundamental na cidade. Eu sou apaixonado por clube. Eu também sou. Vivi dois terços da minha venda dentro de clube. Meu, faz aí o convite de novo agora. Mário, a gente tem dois minutos para fechar o programa. Vamos lá. Qual é a música que vai fechar o programa, Mário? Eu só lembrei do Bogari também, que era o programa de Mário. Essa mídia foi muito do Bogari. Um abraço. Grandes amigos de Cascatinho. Sensacional. Só tenho a te agradecer. Dia 6, estaremos lá, esperando a galera toda. Isso aí. Para o dia nascer feliz, se Deus quiser. É mais uma vez agradecendo esse espaço maravilhoso que você cede para a gente. dia 6, terça-feira, veste de feriado. A partir de 22... Chegue cedo para eu poder te ver lá enquanto eu estou discotecando. A partir de 22 horas, estamos lá esperando por você. Banda SOS, Carlinhos... Carlinhos e G, de G, Mário e Pupina, e humildemente, é esse que vos fala. Então, a gente vai estar lá, meu. Um beijo para vocês e a gente se encontra semana que vem, terça-feira, aqui no nosso Bem Cultural. E a gente dormir, dormir, pra ti e a la ter finir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto